Fala galerinha, Arati28 aqui beleza? Hoje farei um vídeo diferente para vocês, tá? Hoje vamos falar um pouco de projeto, vou também estar mostrando para vocês aqui, dando uma dica legal para a estrada para o labirinto Mas hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre o sorteio do iPad Beleza? Deixa eu ver, tá aqui ó Pega a caixa aí ó, essa é a caixa do iPad mini, beleza? Ver se a câmera consegue focar, bom, não vai conseguir focar porque... O motivo de não estar fazendo uma live com vocês é porque a minha câmera é bem ruim Ela é 720p, porém ela é da Logitech, não é muito boa a qualidade Então não tem como focar Mas... Tá aqui ó, o iPad Tá? iPad mini 2, beleza? Tá? Branquinho ó Tá aí Estou jogando espelhado Para quem não sabe, sem fio, beleza? Para quem de repente está começando no game agora, não entende muito bem sobre aparelhos Aparelhos iPad ou Android Tá? Então Android Tem uns aparelhos muito bons Mas a iPad Ou iPhone São uns aparelhos que Você sai muito melhor na maior parte do tempo Mas eu vou dar uma dica para vocês que está tendo dificuldade com Ah... Salva guarda Eu já fiz alguns vídeos Explicando sobre salva guarda e tudo mais Porém Ah... Acho que sempre vale a pena tá Tá Fazendo vídeos Reexplicando e tudo mais E... Só quero ressaltar que vai haver um lagzinho e tal Na imagem que vocês verão aí No PC Por conta do... Creio que é o roteador Porque fica dando um lag Parece que a imagem não consegue ser transmitida em tempo real Baixei um pouco a resolução Ah... Da imagem para ver se... Se melhorava isso Beleza? Ah... Então vamos lá Contra essa Gamora aqui Eu não vou fazer todo esse... Esse... Round aqui, tá? Ou seja, eu não vou fazer todo o round Vou fazer umas duas ou três lutas aqui somente Para não estender o vídeo E... E quero passar uma dica legal para vocês Contra essa Gamora Para quem não tem muito costume de... De esquivar e tudo mais O legal é... Aqui ela não aceita parar Beleza? Então o legal é você utilizar o capitão De preferência o capitão Wii Beleza? Porque ele, ó... Mesmo que ela não aceita parar, ó... Mas ele tá dando um zero ali E... Por maior parte do tempo você pode defender de boa Que não vai te causar dano nenhum Beleza? Então você pode chegar a pancada nela E depois baixa a guarda aí com... Com cautela próximo dela, ó... Para ela soltar o especial Tá? Lembrando que para a Gamora soltar o especial Não só a Gamora Qualquer campeão Basta você baixar a sua defesa próximo do campeão Mas é lógico que com toda a cautela Porque ele vai revidar muito fácil Ainda mais a Gamora que tem... Ah... Um nó ali, ó... De precisão ativo, tá? Então... É certo que se você moscar perto dela A faca come e não vai ser bacana para você não Que com... Esses dois nó que ela tem ativo ali, ó... O dano é enorme, tá? Se não matar o seu campeão É certo que vai tirar uns 70% do life dele fácil Então... Ah... Uma dica... É... Sempre forçar o especial dele, tá? Do campeão Ó... Deu uma esquiva próximo do... Do... Do campeão, ó... Baixa... Baixa sua guarda um pouco, ó... Aí... Baixou... O campeão solta e você... De preferência foca em soltar mais o... Do... Do Capitão Wii Por conta do sangramento Capitão Wii, eu acho ele perfeito Pra... Pra esse tipo de situação Pra campeões como a Gamora Beleza? Esse lag que vocês estão vendo aí Vocês podem ficar tranquilo Que não... Não rola no aparelho aqui, beleza? Tá rolando só... É... 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 Eu já tentei resolver esse problema Troquei o roteador Eu tava usando... Usando um roteador ali Que é 50 megabytes Aqueles mais antigos Troquei... Achando que poderia ser isso Coloquei um de 150 Não resolveu Dá essa loucura Do mesmo jeito Do mesmo jeito Fica dando esse lag aí Por último Eu vou tentar fazer... Seguinte... Eu vou tentar depois trocar o... Roteador pra um de 300 megabytes E vou ver o que que... Que resolve Se não resolver aí Vou ter que comprar uma placa de vídeo, tá? Pra... Pra gente ver se vai... Vai rolar fazer vídeos... Dessa forma que eu tô fazendo aqui pra vocês Aqui... Contra o Joy Fixed Ele tem um E1 Não bloqueável Beleza? É... Causando 30% a mais... É... De dano Tem fúria Tem proteção mística Efeito de anulado O oponente tem 95% de chance de falhar E tem aí o esquema do... Do... Então... Do salvaguarda Então o que que eu indico? Indico campeões que cause sangramento, é lógico Mas... Perfeito pra ele seria o capitão y... Que o problema de tonton i... Do... Do... Do Jay... É... É o fato do... Sangramento E... Que... Que ele vai causar Caso... O tiro dele acerte Mas... Eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês Um mito que muitos tem Sobre o... Do campeão E1 não bloqueável Achando que seria todo o especial dele Mas não é O especial do... Do... Do Joy por exemplo Ele é um especial de dois lances O primeiro lance é a cabeçada Que ele dá Esquivou da cabeçada os tiros Você defende de boa Então o problema maior Do Joy É que se ele te der aquela cabeçada Acaba com a sua graça Porque você vai atordoar E se você atordoou O bicho pega para o seu lado Porque aquele monte de tiro vai te acertar Mas eu estou usando Melhor, eu estou usando o Wolverine Só para vocês terem ideia Do estrago que esse monstrinho causa Eu poderia ter Utilizado o Capitão Wii Só que, por que eu usei o Wolverine Porque vocês podem perceber Que com ele foi 26 golpes só O restante foi o sangramento Resolver o problema O Capitão Wii teria que ser mais golpes, é lógico Porque o que vai causar Sangramento no O Capitão vai causar sangramento no oponente Só com o E2 Então, dessa forma Eu teria que estar batendo, batendo, batendo No salva-guarda Até encher o especial Aqui, ó Vocês podem ver Que, por enquanto Olha o meu Life Vocês podem ver Que não tem Tendência nenhuma Tá, galera? Aqui não tem nada Tendencioso Eu estou mostrando o real Dos campeões No cotidiano Agora temos um problema Aqui Temos A guilhotina Que ela É imune A status negativos Tá Então Como que tu derruba um campeão Desse aqui Teria que ser na pancada Bruta Então Como você pode fazer Para derrubar fácil Caso você tenha Um Karnak Vou dar uma mão de Karnak Aqui nela Beleza? Lembrando que O problema maior Ela causa um bom Sangramento excelente Se ela me acertar É lógico E tem aqui O O Outro problema É que o E2 Dela não é bloqueado Tá Então Se ela me acertar Como eu tenho A A A força de vontade O meu campeão Automaticamente Vai Vai regenerar Em cima do sangramento Que ela vai causar Mas aí Eu vou ter problema Porque O E2 Dela vai converter A regeneração Do meu campeão Em degeneração E vai ser Um problemão Para mim Então vamos lá Opa Vacilei aqui Sai fora desse E1 dela E O foco aqui Vai ser Encher o O E2 Do Karnak E trabalharmos Em cima desse E2 Desculpa Desse E3 dele Bom Vamos lá Soltar aqui Logo O E3 dele Porque Agora Ele vai passar A ignorar O salvaguarda E vai ficar Mais fácil De derrubar A guilhotina A partir disso Vocês podem ver As pancadas Já começaram A causar crítico Vou forçar O especial Dela Aqui Isso por 40 segundos Opa Opa E mais um E3 E tá aí Campeão Down Rolou Aí um Descuido Levei 8 golpes No meu Karnak Mas Considerando Que ela é Uma campeã Imune A efeitos Negativos Então Tá de bom Tamanho Se eu tivesse Passar todo O round Aqui Estaria de boa Com ele Eu passaria Tranquilo Melhor Com esses campeões Que eu coloquei Aqui só Campeões Top Pra esse Tipo De Situação Pra esse Tipo De evento Beleza Então Indico Pra vocês Caso Se for O seu Caso Você precisa Fazer A estrada Mas não Tem o Campeão Adequado Tipo Digamos Que seu Boverine Tá 440 E você Se preocupa Em passar Com ele Da forma Que está Porque achando Que a posição Dele Não está Bacana Ou ele Só está 330 Então O que Que eu Indico Pra ti Uma opção Muito bacana Vocês Ainda Tem o Rank Down Beleza Eu creio Que todos Ainda Tem Ainda Espero Que quem Ouvir Esse Víde Precisar Dessa Dica Tenha O Rank Down Então Você Pode Fazer O Seguinte Se Você Tiver Um Ou Dois Campeões Full Você Rebaixa O Campeão Que você Tem Full E Pode Rebaixar Ele Duas Vezes Atento Pra que Você Depois Não Se Complique Sem O Rank Down Pra Voltar O Wolverine Depois E Você Sobe O Wolverine Da Posição 3 Pra Posição 4 E Posição 5 Dessa Forma Você Vai Fazer Seu Evento Com Campeão Adequado R5 Depois Que Você Concluir O Seu Evento Você Simples Volta Seu Campeão Novamente Beleza Então Galera Tá Aí A Dica Outra Coisa Aqui Vocês Podem Ver No Vídeo Que Do Lado Aqui Tem Aqui O Projeto Do Canal Eu Coloquei Aqui Já O Vídeo Foi Meio Que Proposital Para Abrangir Tudo Tanto Projeto Que Nós Temos Aqui No Canal Quanto Essa Dica Para Vocês Caso Você Tenha Interesse De Participar Do Projeto Teve Meio Que Preocupado Eu Vou Receber O Arat Vai Pagar Certinho Pode Ficar Tranquilo Tá Porque O Projeto Já Teve Um Ganhador De Um Odin No Sorteio Passado Já Foi Pago Odin Para Ele E O Próximo Sorteio Vai Acontecer Agora Dia 20 Tá Dia 20 Vai Vai Cair Na Próxima Segunda Feira Tá Então Vai O Próximo Sorteio Do Odin Se Caso No Próximo Odin Se Caso Você Tenha Interesse Se Tiver Interesse Entre Em Contato Com A Minha Pessoa Vou Estar Passando Para Você Os Regulamentos Já Está Aqui No Víde Você Pode Ler Aqui Tá Você Entendendo Esse Regulamento Você Só Me Procura E Falar Eu Entendi O Regulamento Tem Interesse Participar Do Projeto Tem Como Você Me Colocar No Grupo Aí Alguns Vídeos Tem Tem Um Grupo De Adesão Que Aquele Grupo Que A Galera Que Ainda Não Confirmou Suas Adesões Fica E Tem O Grupo Do Sorteio Que É Um Grupo Separado Que Quando Você Sanar Ou Seja Pagar Sua Adesão Você Vai Para O Grupo Do Sorteio Beleza Então Funciona Assim Espero Que Você Tenha Entendido Espero Que Para Fazer Esse Tipo De Vídeo Aqui Porque O PC Infelizmente Ainda Não Essa Configuração Toda Que Necessita Para Fazer Isso Não Deu Certo Ainda Eu Ainda Não Consegui Ainda Me Adaptar A Isso Aqui Tá Eu Preciso Ainda Comprar Um Roteador Bacana Para Fazendo Isso Preciso De Uma Placa De Vídeo Boa Para Fazer Edições Porque Um Vídeo Espelhamento E o Áudio Tá Sendo Gravado Por Esse Microfone Aqui Beleza Porque O Áudio Dessa Webcam É Horrível Não Tem Como Então Fica Um Áudio Parecendo Que Sei Lá Um Áudio De Telefone Daquilo Bem Antigo Então Para Esse Vídeo Ser Enviado Ele Vai Estar Provavelmente Muito Grande Vou Ter Que Rippar Ele Tentar Converter Ele Num Tamanho Menor E Mandar Para Você Beleza Com Isso Tem Todo Um Tempo Que Eu Perco Que Para Mim É Muito Complicado Porque Eu Jogo Galera Então Eu Tenho Tanto Eu Jogo Na Minha Conta Tem Eventos Que Faço E Complica Muito Para Me Estar Fazendo Vídeo Dessa Forma Mas Em breve Eu Tenho O Maior Prazer De Estar Fazendo Vídeo Dessa Forma Para Vocês Se Assim Vocês Quiserem Gostar Da Ideia Beleza Eu Vou Estar Fazendo Vídeo Assim Para Vocês Beleza Então Eu Vou Ficar Por Aqui Se Você Gostou Desse Vídeo Dá Aquele Joinha Compartilha Esse Vídeo Com Teus Amigos Lembrando Galera Tá Aqui Deixa Eu Abrir Aqui Essa É A Caixa Original Do Ipad O Ipad Está Novinho Tem Pouco Tempo Tempo De Uso Ó Que Posicionamento Da Câmera Que É Meio Complicado Esse É O Primeiro Vídeo Que Faço Dessa Forma Tá Aqui Tem Os Trequinhos Que Vem Nele Tá Aqui Só Vai Com Carregador Original Tá E É O Seguinte O Sorteio Desse Ipad Ele Ainda Não Vai Correr Por Agora É Uma Rifa Que Estou Fazendo Beleza Essa Rifa Visa Ipad Mini Tá É O Ipad Mini 2 Essa Rifa Ela Funciona Da Seguinte Forma O Custo Dela Vai Ser De Trinta Reais Eu Vou Eu Pretendo Ver Se Do 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 Odin Dessa Forma É Quem For O Contemplado Beleza Vai Vai Tá Levando Aí Esse Ipad Pra Casa Tá Por Apenas Trinta Reais Tá Galera Trinta Reais Então Se Você Quiser Jogar Nenhum Aparelho Próprio Pra Isso Próprio Pra Jogo Tá Aí A Oportunidade É Só Trinta Reais A Adesão Pra Concorrer A Esse Ipad Tá O Motivo De Estar Desfazendo Dele É Porque Eu Preciso Muito De Um Ipad Air 2 Um Ipad Um Pouco Mais Robusto Que Dá Pra Fazer Um Monte De Coisas E Eu Já Pesquisando Tem Um Soft Bacana De Edição De Vídeo Que Funciona Bem Pra Ipad De Repente O Ipad Mini 2 Desculpa De Repente O Ipad Air 2 Eu Quero Ver Se Comprar Um De Pelo Menos 64 Gigabytes Porque Esse Ipad Aqui É De 32 Gigabytes Tá Então De Repente Se Eu Comprar Um De 64 Vai Funcionar Melhor Para Min Editar Vídeo E Tudo Mais Beleza Então Eu Vou Ficar Por Aqui Eu Espero Que Você Curta Esse Vídeo Compartilha Na Tuas Redes Sociais Para Ajudar O Canal Aret Game Beleza Vou Ficar Por Aqui Tchau Tchau